A liderança na igreja Agradecimento aos nossos parceiros Loja Silva que me veste está com muitas novidades Peças de qualidade proporcionando o melhor para todas as ocasiões Cristal Joias, as mais lindas opções em joias e semijóias folheadas a ouro 18 quilates e tecnologia antialérgica, diferenciadas e exclusivas Fique ainda mais linda com classe e elegância usando Cristal Joias, 459-9967-0331 Center Calçados que calça os meus pés Marcas exclusivas em calçados femininos, masculinos, adulto e infantil Meias e acessórios Faça uma visita e surpreenda-se Anjos Colchões, uma loja completa com ampla linha de colchões de altíssima qualidade Sempre as melhores opções Atendimento personalizado Oferecendo o que há de melhor para a sua família Salão essencial da minha amiga Regina que cuida do meu visual Penteados, cortes, hidratação, tintura, luzes, maquiagem Osonioterapia, tudo para a sua beleza Sofia Kids, moda masculina e feminina do RN ao 16 Toda a linha de puericultura e calçados do tamanho 13 ao 36 Diversas marcas renomadas e exclusivas Sempre com muitas novidades para você Atendimento com amor e carinho Franciele Stortifac, fisioterapeuta, dermatofuncional e acupunturista Tratamentos faciais e corporais Especialista no protocolo europeu Jato de plasma, massagens, tratamento emagrecedor com o auxílio da acupuntura Venha fazer uma avaliação e surpreenda-se Lorita Atelier Cortina sob medida Persiana sob medida Enxovais de bebê personalizados Confecção de enxovais Uma linha completa de cama, mesa e banho Difusores de ambientes Almofadas Toalhas de mesa Marcas renomadas como Altenburg e Budimeyer Essa com exclusividade para Marechal Cândido Rondon Lorita, como você escolheu? Cercar 50 anos de história merece uma comemoração especial Compre no Super Cercar ou na loja, acima de R$ 50 E concorra a mais de R$ 135 mil em prêmios Incluindo um carro zero quilômetro Faça suas compras Aproveite a nova infraestrutura e as ótimas promoções Clínica Visage Somos especialistas em elevar a autoestima Seja no seu sorriso ou face Resolvemos as marcas que o tempo insiste em deixar De uma forma sutil, elegante e natural Devolvendo sua confiança e fazendo você amar se olhar no espelho Reconhecendo seus traços e características mais bonitas Temos especialistas prontos para resolver os seus problemas e queixas Com o maior cuidado Prezando sempre por um atendimento humanizado Se cuidar está em alta e jamais sai de moda Olá, hoje em nosso programa Paz vamos falar a respeito de um assunto muito importante A liderança na igreja O que é ser um líder? Você já pensou sobre isso? Você talvez até seja um líder em sua igreja? Como que você tem desempenhado esse papel? Para falar a respeito disso, estamos recebendo o meu amigo de longa data Pastor Wélisson Miotti Seja muito bem-vindo ao programa Paz, Wélisson Ô Kelly, obrigado Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês Participando desse programa que é tão visto em toda a cidade Que já tem um nome Para mim é um privilégio muito grande Amém, a alegria é toda nossa, Wélisson Então para começar, conte um pouquinho a respeito de você Que é um líder, acho que desde muito pequeno, né? Desde muito jovem Desde cedo, desde cedo Eu comecei o trabalho na liderança, eu tinha 16 anos de idade Lá na cidade de Autônia ainda Na época, o pastor Vicente pastoreava lá, né? E um campo que não tinha, assim, muitas pessoas que tinham capacidade para desenvolver esse trabalho Ele precisou formar líderes naquele lugar E uma qualidade interessante dele, né? Você conhece bem, ele dá muita oportunidade para pessoas jovens E ele me chamou, então, para fazer parte da liderança de jovens lá da igreja Como terceiro líder Tinha o Erasmo, que era o primeiro O Joesley, que era o segundo líder E eu era o terceiro líder de jovens Todos nós três na nossa primeira experiência de liderança Sem saber muito, assim, o que é de fato ser um líder na igreja E daí foi uma experiência marcante Porque eu comecei como terceiro Só que num raio aí de três, quatro meses Eu já estava como primeiro líder Por quê? Porque o Erasmo, ele assumiu a liderança da sede Só que logo vagou do campo Nossa igreja, Assembleia de Deus Ela trabalha com liderança local da congregação Mas como tem outras filiais ligadas Então também tem um líder que gerencia todas essas outras congregações E o Erasmo, então, ele passou a ser líder geral lá do campo de Autônia E o Joesley, que era o segundo E era para ser o primeiro, né? E eu assumi como o segundo Aí ele entregou liderança Aí acabou ficando, assim, nas minhas costas Com 16 anos Liderar um grupo de jovens, né? Porque eu era um dos mais novos ali do grupo E liderando aquele grupo de jovens ali em Autônia Então, nesses três, quatro meses eu passei a ser o primeiro E trouxe um outro rapaz, daí o Isaías Que passou a me auxiliar Mas foi um período, assim, de bastante sofrimento Porque eu não tinha tanta experiência, né? Na verdade, assim, não tinha tanta experiência Eu tinha quase nada de experiência, né? Naquele período E estava liderando ali um grupo De, na época, uns 35, 40 jovens que faziam parte Que legal E onde você tirava artifícios para liderar esse pessoal? Ainda bem que você já era jovem, né? Na verdade E você já falava a mesma linguagem da galera Mas não é fácil? Não, na verdade, assim, eu tinha vários agravantes O primeiro é que eu era, assim, um jovem Ainda quase chegando na fase da juventude Mais para adolescente, se for ver, né? 16 anos de idade Então eu não tinha a linguagem deles E outro detalhe É que por eu não ter experiência na época Eu entendi, assim, não Agora eu sou o líder Então o pessoal tem que me obedecer Entendeu? Ah, vamos fazer as coisas Eu ia lá, depois do ensaio Dava um aviso e tal, ó Depois do culto nós vamos fazer um evangelismo Lá na praça Nós fazíamos, nessa época, na praça da cidade, né? Depois que acabava o culto na igreja Nós íamos o pessoal lá Só que daí o pessoal, assim Eu não me obedecia, né? Eles não me seguiam Porque eu não era líder E eu ficava assim Nossa, mas pelo amor de Deus O pessoal não me obedece, né? Porque eu entendi, assim, eu sou o líder Vão seguir Vão seguir Tem que me obedecer, né? Entre aspas Tem que fazer o que eu tô mandando aqui E por eu não ter experiência Eu sofri, assim, bastante, bastante, bastante Esse primeiro ano ali Eu terminei, assim, o final dele Praticamente já desmotivado Querendo entregar Na época era o pastor que acabava dando aquele gás Instruindo conforme ia passando, né? Os eventos dele Davam feedback Então eu fui começando a aprender Mas ao final do primeiro ano, assim A minha experiência Não, não quero ser mais líder Entendeu? Porque eu via que o pessoal não me aceitava Entendeu? Mas é porque eu não tinha experiência, né? Eu não tinha esse conhecimento de líder Eu não tinha as ferramentas necessárias Que um líder tem que usar Pra poder trabalhar com os seus liderados Então foi uma experiência bastante difícil Essa daí foi a minha primeira experiência De líder que eu tive Mas também foi difícil Mas de muito aprendizado De muito aprendizado Porque hoje você consegue olhar E falar assim Nossa, eu não era um líder Né? E o que você não tinha que hoje Você teve que aprender a ter Para ser um líder, Welson? Na sua opinião Primeiro de tudo Conhecimento acerca de liderança Eu precisei a... Buscar conhecimento Do que é ser um líder Se nós formos hoje Definir uma liderança Pra mim é fácil Liderança é você motivar Inspirar alguém A seguir uma visão O líder é alguém Em palavras simples Assim Move pessoas Né? O pastor Douglas Gonçalves Tem até uma definição interessante Que ele fala assim O líder é aquele que faz a pessoa Fazer o que ela não quer E ela gosta de fazer aquilo Então tipo assim Eu não gosto de fazer O que a pessoa está falando Ali o líder Só que daí Ao passo que ela vai fazer O líder vai mover Ela para uma determinada direção Ela passa a gostar daquilo Uau! É legal isso daqui Então o primeiro passo Foi buscar esse conhecimento Começar a ler livros Aí quando me caiu a ficha Assim que eu precisava Uau! Eu preciso estudar sobre isso Eu preciso saber Onde é que eu estou errando Por que as pessoas Não estão me seguindo Por quê? O meu referencial na época Era o pastor E o pastor falava E todo mundo seguia Entendeu? E eu falava E ninguém seguia Quando muito na época Minha esposa Na época a namorada A Giannini Ela estava junto ali Mas os demais Não estavam nem aí Pelo menos ela acompanhava Ela estava junto ali Sempre teve Abraçando o barco E acompanhando E abraçando as causas Então eu precisei estudar Sobre isso Buscar conhecimento Daí eu comecei a ler Bastante livro Na época do John Maxwell Que trabalha muito Esse tema Da liderança Eu lembro que um dos primeiros Que eu li Foi aqueles cinco níveis Da liderança Que é um best seller dele Aí depois eu comecei a estudar E eu vi Opa! Eu preciso então Ter as ferramentas necessárias Para eu saber mover as pessoas Fazer com que elas me sigam aí E alcance ali O objetivo da liderança De sucesso E o Alisson Hoje a gente vê que Não é todo mundo Que quer ser líder E também Não é todo mundo Que tem esse perfil Mas dentro da igreja Muitas vezes Em vários ministérios Há dificuldade Encontrar líderes Pessoas que queiram assumir Ah! Vou pegar aqui a frente E vou fazer acontecer Isso é lamentável Porque muitos jovens Hoje não estão assim Querendo abraçar essa causa E na verdade É uma ótima oportunidade Com certeza Com certeza Eu ouvi uma vez Uma ministração Do pastor Jodson Gomes Ele é um pastor Lá na igreja Na comunidade de Deus Em Londrina Um grande referencial Nas nossas denominações E ele falou Que um grande problema Da geração hoje Que está vindo A geração minha Para trás Certo? Eu tenho hoje 30 anos de idade Então da minha idade Para trás Claro que não são todos Nós nunca podemos Nós nunca podemos generalizar Seria mais ou menos Do cimenta Ele falou esse medo, essa dúvida, será que vai dar certo? E não querem assumir a responsabilidade. Aí quando você consegue convencer alguém a liderar um departamento, ou liderar algumas igrejas que trabalham com pequenos grupos, eu creio que até de vocês trabalham com isso, aí ele vê, nossa, olha que bacana, né? Depois eles veem que é interessante. Só que até convencer eles a assumir essa responsabilidade dá muito trabalho, porque é o que eles não querem fazer. Na verdade, não é só nessa área, né? É em todas. Se você for falar em decisão hoje, hoje é a ação indecidida, né? Com certeza. Indecisa acerca do que fazer da vida. Essa semana mesmo eu estava conversando com um menino já que está saindo do colegial, e ele não sabe o que ele quer da vida. Ele não sabe se ele empreende, se ele estuda, se ele arruma um emprego, entendeu? Então, tipo assim, atendendo um menino que está indeciso. Então, a indecisão, até nas áreas seculares, estão atingindo a geração de hoje, né? Por falta de assumir a responsabilidade. Com certeza. E ser líder é assumir uma grande responsabilidade. Porque primeiro você vai ter que cuidar de você mesmo, das suas emoções, e depois ainda você é responsável pelos outros, né? E no caso da igreja, se não der certo, o pastor não vai cobrar das pessoas, vai cobrar do líder, né? Com certeza. E nessa sua caminhada, então, depois do líder de jovens ali, que foi meio conturbado, mas que, graças a Deus, serviu também como experiência, como que foi a sua caminhada, Wellison? Logo depois desse meu primeiro ano, eu mudei para cá na época, a trabalho, porque a autônia estava passando por uma crise, e aqui eu fiquei um período de seis meses, assim, só participando da igreja. Porque eu cheguei aqui, eu nem era conhecido e tal, mas eu ajudava, participava. Aí, ao final desses seis meses, o pastor fez uma proposta para eu voltar para a autônia e trabalhar com ele na igreja, para ser o co-pastor daí. Ele estava com essa necessidade, o Geisel que trabalhava com ele, foi mandado para uma congregação, que tinha essa necessidade, e ele ia precisar de alguém, daí citaram o meu nome, né? Pô, o Elis faz tanta falta aí e tal, por que o senhor não convida ele? O pastor falou, ah, mas acho que ele não vai voltar, ele está indo bem lá em Marechal. Ah, mas vou fazer um convite. E fez um convite, como eu tinha muito esse desejo ministerial, eu retornei então, estava recém-casado nessa época, e voltei para trabalhar na igreja, daí, no caso, como co-pastor. Daí, ali começou a ser diferente. Por quê? Porque daí eu tinha uma mentoria, né, diária, de alguém que é um grande líder, né? Eu tinha esse feedback constante, ele ia me orientando, eu era o segundo dele na igreja, eu não era só mais um líder de jovens, eu era o segundo pastor ali da sede, no caso, em Autônia. Mesmo que, ministerialmente, eu era um cooperador, que na nossa igreja seria o cargo mais baixo, tinha presbíteros, tinha evangelista, só que daí o pastor me deu essa credibilidade, porque ele passou a me orientar. Então, além de começar a estudar, sobre isso, eu passei a ter um mentor. Então, daí as coisas começaram a ficar mais fáceis. Eu fiquei de 2012 a 2014 com ele lá, depois ele foi transferido para cá, né, pastorear aqui, vim junto também um mês depois. Aí, a partir dali, eu lideri os jovens aqui em Marechal, depois eu passei a auxiliar na juventude do campo, na época o César era o líder, mas eu ajudava ele em todos os eventos. no departamento de missões também, ele trabalhava, a gente trabalhava junto, e depois, ao final de cinco anos aqui, eu passei a ser o vice-presidente do campo, né, sempre com essa mentoria e sempre estudando também acerca de liderança. A partir daí, as coisas começaram a acontecer, porque antes eu falava, as pessoas não me seguiam. Aí, aqui, não, já foi uma experiência como eu tinha essa mentoria, tinha conhecimento, aí eu tinha as ideias, eu apresentava, e as pessoas, uau, vamos fazer. Aqui, por exemplo, nós tivemos uma experiência legal, eu auxiliando aqui na sede os nossos jovens por três anos. Eu não era o líder, mas eu era o orientador sênior deles, né, então eu auxiliava a liderança, tive um trabalho de formar três líderes. Que legal. Eles tinham sido colocados e o primeiro ano deles foi igual o meu de autônomo, sem eles terem experiência, né, que eram o Lucas, a Fernanda e o Paulo, e eu passei a ser orientador deles. Então, tipo, não só até então estava liderando o seguir, fazendo pessoas seguirem, apresentando as ideias, apresentando ali os caminhos, as metas a serem atingidas, como eu já estava também formando pessoas. Então, a partir daí, começou a ter uma experiência um pouco mais diferente. E como a gente vê que Deus é maravilhoso, né, Ele te fez passar por uma situação no início, semelhante a desses três jovens, para que você pudesse até saber o que eles estavam sentindo, porque isso não é fácil, né, você se sente frustrado e tal, né. E qual é o conselho, Elison, para os jovens que estão nos assistindo, participam de uma igreja e têm medo, não querem pegar uma liderança, não querem se envolver, ou até mesmo, não só os jovens. Olha, eu acho assim, nós temos que entender que na igreja, nós temos que estar prontos, não somente para receber a salvação, certo, de Deus, que é o maior dom que nós podemos receber, né, a salvação e a vida eterna. Eu penso que nós precisamos, também se envolver, servir o reino de Deus, né, fazer algo por amor ao reino. Eu acho que quando nós fazemos isso, o livro Uma Vida com Propósito mostra isso para nós, né. Você está servindo por um propósito maior, por um propósito eterno, por um propósito que vai ter recompensa, não terreno, mas celestial. Então, se nós pensarmos que, na igreja, nós precisamos também se envolver, eu penso que é o primeiro passo para nós assumirmos a responsabilidade. Porque é o passo que você começa a se envolver ali, você começa a gostar daquilo. Você começa a ter um amor, um prazer de fazer algo para o reino de Deus, né. E você vai fazendo as coisas, você começa a ter resultado e isso traz motivação. Então, acho que o primeiro passo, ah, não quero assumir uma responsabilidade. Beleza, tudo bem. Mas começa a se envolver mais. Ah, vai ter um evangelismo, se coloca lá para você fazer. Ah, escreve meu nome. Ah, vai ter lá uma carreata, uma marcha na cidade. Ó, vamos participar. Estou junto, conte comigo. E depois, ao passo que você vai fazendo, o que acontece? Se você tem aquela liderança nata, as pessoas vão começar a ver e falar, nossa, olha, o fulano está lá participando. Eu vou participar também. Eu vou fazer junto. Eu vou também. E você começa a ver que você começa a carregar pessoas. A partir disso, você tendo essa percepção, eu acho que daí você já está praticamente liderando, você só não é o líder, às vezes, efetivo. Com o cargo da liderança. Mas eu acho que isso traz um prazer muito grande. Então, eu penso que o primeiro passo se envolva. Se envolva bastante, se envolva naquilo que você puder, sirva o reino de Deus, faça o máximo de coisas possível. A partir disso daí, as coisas vão começar a acontecer naturalmente, sabe? Daí não vai ter aquela pressão. O ruim é quando você não está fazendo nada, de repente, a gente quer a gente colocar. Daí você pensa, uau, não, peraí, estou quietinho aqui na minha. Agora, se você está envolvido, daí já é diferente, né? Até um rapaz, quando eu voltei agora para o Marechal, porque eu tinha ido para Toledo, fiquei um ano e meio em Toledo, voltei para o Marechal no final do ano. Eu vi que ele começou a participar ali e daí ele estava responsável somente por ajudar a fazer o café ali da Escola Dominical. E ele começou a gostar daquilo ali, falou, arruma mais pessoas. Aí arrumamos uma equipe ali para ajudar ele e ele passou a ser o líder daquela equipe. Aí, é Leandro o nome dele. Aí, de repente, agora vagou o cargo de superintendente da IBD. Aí, quem que de imediato eu e o pastor pensamos, né? O pastor Caldemar, que hoje é o meu presidente. Ah, vamos indicar o Leandro, né? Porque ele está envolvido, já está liderando aquela equipe. E ele começou sem essa intenção. Ele só queria servir. A partir do momento que teve um curso ali que ele fez de homem ao máximo, ele percebeu que ele estava assim muito parado na igreja e ele quis começar a fazer alguma coisa. E daí, o passo que ele começou a fazer e de repente, ele era líder de uma pequena equipe e agora ele é o nosso superintendente geral do nosso campo das escolas bíblicas dominicais. Que legal. Gerencia todos os professores, continua gerenciando o café da manhã, gerencia os pedidos de revistas, de material, junto à nossa publicadora lá em Curitiba. Então, ele começou a se envolver e depois disso as coisas começaram a acontecer naturalmente. Entendeu? Naturalmente. E até porque Deus tem um propósito para cada um, né? Deus tem. Deus tem um propósito, uma missão, né? Um chamado na vida de cada um. E se nós estivermos dispostos a cumprir esse chamado, não tem prazer maior no mundo do que você estar sendo útil no reino de Deus. Deus tem um propósito, né? Amém, Wellison. Que legal. Muito obrigada pela sua participação, né? É um tema tão legal. Liderança na igreja. Nunca falamos a respeito disso aqui. Olha que legal. E é de extrema importância, né? Que as pessoas se envolvam e, acima de tudo, como você falou, sintam-se felizes nessa obra, né? Feliz. Obrigada pela sua participação e estamos sempre de portas abertas. Obrigado, quero. Eu que agradeço. Deixo o abraço aí. Também deixo o convite quem quiser conhecer a nossa igreja. Nós estamos localizados ali na rua Rio Grande do Norte, 769, com uma sede ali muito bonita, reformada e reinaugurada há pouco tempo. E fica o convite. Nossos cultos é terça, quinta, sábado, domingo. Tem cursos de casais, curso de noivos, curso de pais, curso de finanças agora que vai lançar. Tudo isso oferecido aí pra comunidade marechal que quer um aprendizado, uma experiência com Deus. E quer uma benção. Ah, uma benção. Levo o meu abraço pro pastor Claudemar e a Mari, também, gosto muito deles. Pode deixar. E estamos sempre de portas abertas pra vocês. Obrigada. Eu que agradeço, Kelly. Obrigada também a você que nos assistiu. Que Deus abençoe e até o próximo programa.